... os trabalhos no trecho sul da BR-101. Os reparos serão feitos em diversos locais ao longo da rodovia. Michael Marinho tá chegando ao vivo aqui com mais detalhes e vai explicar pra gente em quais locais serão feitos esses reparos e a gente quer saber se mesmo no feriado, amanhã, essas obras vão continuar em maio. Bom dia pra você. Bom dia, Maria Esther, bom dia a todos que assistem o SC Meio Dia. Exatamente, a empresa que administra o trecho sul da BR-101 informou aí um novo cronograma de obras que vão ser realizadas todo o longo da via que compreende de Paulo Lopes até Passo de Torres aqui no sul do estado. As obras devem ocorrer entre os dias 29 agora de abril, começou no dia 29 de abril, e vão seguir até o dia 5 de maio. Entre os trabalhos a serem feitos pelas equipes da concessionária estão os trabalhos permanentes de recuperação de pavimento, manutenção e conservação da rodovia. Para a realização desses trabalhos serão necessárias interdições de faixas, podendo ocasionar lentidão ou retenção de veículos em alguns segmentos. As interdições devem ocorrer entre 8 horas da manhã e 6 horas da tarde. A concessionária reforça os usuários para que redobrem a atenção e respeitem a sinalização e os limites de velocidade ao passar por esses locais, uma vez que os operários, funcionários, estarão nas remediações da pista. Para evitar possíveis transtornos nos locais e restrições com restrições de tráfego, recomenda-se que os usuários, sempre que possível, se programem antes de sair de casa para fazerem os seus deslocamentos. As condições do trânsito estão disponíveis no site da ccrviacosteira.com.br. A CCR, que é quem administra, também destaca que o cronograma de obras poderá sofrer alterações em caso de condições climáticas desfavoráveis, e os serviços deverão ser reprogramados. Vou dar dois destaques aqui principais. No trecho entre Capitário de Baixo e Tubarão, vai haver a implantação de novas vias marginais e adequação do viaduto entre os quilômetros 328 e 333 em ambos os sentidos. Mais aqui ao sul, em Maracajá, vai haver então a implantação do viaduto no quilômetro 402, que pode afetar ambos os sentidos. Segundo a concessionária que administra aqui o trecho sul da BR-101, informou que, por parte da Polícia Rodoviária Federal, não há restrições, caso o tempo amanhã esteja bom, para que sejam executados os trabalhos pela concessionária. Ou seja, se amanhã o tempo estiver bom, pode sim ser realizado em tradições os trabalhos efetuados pela empresa ao longo do trecho sul da BR-101. Fica mais um alerta aos motoristas que vão pegar a via. Eu volto ao estúdio contigo. Obrigada, Maicon, pelas informações. É isso, obras ali no trecho sul da BR-101.